Próximo item que a gente vai falar é a questão da postura, postura da pessoa e tal, vamos falar sobre isso, vamos falar sobre a coloração dos pés, como assim coloração? Dependendo da cor do pé a gente consegue já identificar algumas coisas, se está bem irrigado, se está com pouca irrigação sanguínea, aí tudo isso se torna deveras muito importante para todo o trabalho que nós vamos realizar. Outro item que nós vamos falar é sobre a palpação, que a gente começa a mergulhar de fato nas questões, quanto a palpar, como fazer esse processo da massagem? Outro sub-item é a olfação, ou seja, o cheiro, os pés tem o seu cheiro característico, comumente chamado de chulé, aquele cheirinho desagradável, só que tem cheiros desagradáveis com certas características. Nós, enquanto reflexoterapeutas podais, nós precisamos nos atentar também ao cheiro do pé, que um cheiro assim ou um cheiro assado nos mostra como que a pessoa está. Outro